Caralho, calma, 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 isso é roda cultural, porra, batalha do drunk, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha do drunk, o que vocês querem ver? Sangue! É sangue, seu nego drama, bagulho é muito doido, que se foda, que se enana Eu tô chapado e aperto a garfinem, bala do drogue martineiro, da costa do Marcin Que jogou papada, matutava o camarada, e nego drama faz a rima boa, elaborada Aí eu vou chegar numa bala do BCG, e me dá porquê, a sola é da IP Batalha do drunk, o que vocês querem ver? Eu vou fazer, mas eu aguardo improvisado, eu sou nego padre, mas eu sou epitais O meu cabelo é feio, mas isso é demais, eu quero fazer o bagulho, eu tô tranquilão O meu tá muito feio, tem falta de educação, bagulho é muito doido, eu chego na elaborada Então se liga, mano, eu chego na improvisada, porque o meu mano tá aqui É uma trecho pra depois, sete volta pro Tequibofate, 2001 e 2 Que tava mandando um especial, muita tranquilo, eu vou chegar no parceiro, eu não sou rugal Mas eu não sou rugal, me arreino ao atropelo, mas só com a gilete dele fazer pedra E tenta ver o bagulho, eu chego fazendo com os caras e bagulho E o nosso instrumental, eu tapo o fogo na porra toda E sabe o qual é, eu vou dar de nada azar, tu gado, gado, gado E olha aí, resposta, ele se morreu, 45 minutos, e olha aí, Chesley Spitz Vai, tipo, eu respeito, né, Bigotrama, tá ouvindo Aí, Bigotrama, eu vou te falar mais, vou acabar com esse cabaço pro rap é a fórmula mais de cada paz Tu não faz nada, você fala e nada faz Aí, neguinho, tu vai procurando logo os teus pais Que eu tô ligado, fita sem fronteira Hoje tu vai procurar a mamãe, mas aquela tá na lixeira Se tu entende qual é a parada, a gente vai falar, não tu vai ficar fodido nessa lebrada E o meu nego, ela falou do meu cabelo, se fudeu que no futebol, também o bote é artilheiro Eu encaixo no bicho e faço o teu De tanta forma que a bola fiel, o bote dá um show e faz o gol Na tua cara, porque tu não mata nada, esse bigodinho aí é de puta recalcada Tu parece até aquela novinha que a fuda dá baixada E fica no lixão querendo uma pedrinha pra mamada Tu é otário, ainda vou amando o morf, hoje chega e corta o teu salário Se tu é negotrama, vou te mostrar como é Pode virar o beat que tu é fã, igual ralé Tu vai lá pra regi, tá casé Tu vai achar que tu é bravo, mas eu te mostro que tu não é Bagulho é louco, tu não tá de ré Tu vai pegar por dentro que o morf é tipo o talibã Tu vai pegar por dentro, aí tu tá ligado, nego drama Hoje eu sou seu pesadelo, eu sou morfeu, eu atropelo Eu vou falando contigo que eu vou te bater E vai sem gelo, sem gelo Hoje eu mostro um selo, cê tá podido, mano Tu tá com a base de frente no... Aí, se liga só Tu é o nego drama, tu vai ficar mano Aí, tu vai entrar pra lama Na lama que eu vi, eu te mostro E o sucesso, mano, hoje eu te apago No pique fósforo, só dou um assopro Tu é o escroto, já vou falando maluco Vai sorriso no pique do maroto Mas só que na marota, eu vou te matar nessa larota Tu tá fudido com um soco de canhota Tirefo de resposta, em cinema o drama 45 segundos Tudo no teu nome Queima ele 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 Você importa como a bola vem na improvisada Então se ele é pra tua bunda, tu não vai falar nada Tô falando, eu tô suave Eu rimo aqui no tanque Eu rimo na trindade E olha o seu cabelo na moral Agarrou a máquina Fígaro, 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 rado Pinta, pau, pinta Fígaro, 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 fígaro Ou você me adoro, eu vou fazer uma private aqui, agora que eu sou ligeiro Eu tô tão feio que eu esqueci até a resposta Se liga no meu papo, cê não passa de um bosta Bagulho é muito doido, eu não sou pipolho 1, 2, 3, 5 mil, um tipo de piolho Bagulho é muito doido, a riba é discreta Passa a instante, senão cê vai ficar careca Bagulho é muito doido, cê não sai aqui na riba Eu faço o cristalho, tu sabe que predomina Feio desse jeito, melhor o kitkat Tu parece o boneco ditado no Bombapete Bagulho é muito doido, um tupo na mamona Bombapete, 42, Ronaldinho do Barcelona Aí, meu irmão, olha isso Olha isso, olha isso A minha esquerda é o Marmoh Vem aí, é o Marnego Drama Para a minha esquerda, a minha direção é o Marnego Drama Tem muito frio, a minha direção é o Marnego Drama Tem muito frio, a minha direção é o Marmo Vem!